Opa, opa, opa Vai Cocão, vai Cocão Puxa aí, puxa pra ver esse pé Puxa pra ver Vai Cocão Assinado Cabo Andrade Cabo Atanabe, Cabo Reis Acabou a recosta Vai, vai, vai Recheado, hein Recheado, obrigado Isso aqui no Brasil pode parecer feio Mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo D.J. Michael Naspica